Um motorista morreu em acidente na BR-116 entre as cidades de Frenocêncio e Campanário. Outras cinco pessoas ficaram feridas. O acidente foi registrado no quilômetro 348. As partes da frente dos dois veículos ficaram destruídas. Na rodovia, os destroços dos carros são marcas da tragédia. Havia cinco passageiras em um dos automóveis. Três delas eram crianças. Já no outro veículo, somente o motorista. Ele não resistiu ao impacto da batida e morreu. Esse acidente ocorreu por volta das 6 horas e 30 minutos, aqui no quilômetro 348 da BR-116, pertencente ao município de Campanário. E essa colisão frontal, infelizmente, resultou na morte de um dos condutores. Marcas de frenagem não foram encontradas na estrada. O trânsito operou em meia pista, nos dois sentidos, por mais de quatro horas. Os sobreviventes foram encaminhados para o hospital de Itambacuri e uma outra unidade hospitalar da região. Esta é a cena do acidente. Uma colisão frontal. O Uno estava no sentido correto da pista. Já o outro veículo, com placa de Betim, na contramão. Testemunhas que estiveram no local disseram que a motorista do Palio saiu do carro consciente e afirmou que perdeu o controle da direção ao passar por um buraco na pista. Eu ouvi ela contando aí para os demais populares que estavam. Eles perguntaram o que aconteceu, dizendo que ela assustou com o buraco. No que ela foi desviar, dizendo que quase perdeu o controle do carro. Aí ela não viu o carro que vinha na frente e acabou batendo. Foi o que ela estava falando. Com base aqui nos VX, o que nós já constatamos é que o veículo Fiat Palio, que seguia de Teoflotone, direção de Teoflotone, sentido ao governador Valadares, invadiu a faixa contrária, tendo colidido frontalmente no veículo Fiat Uno. Esse veículo, com placa de governador Valadares, que seguia no sentido oposto. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, atendeu a ocorrência. Já o corpo de bombeiros isolou a área até a chegada da perícia da Polícia Civil. Chegamos no local que já havia duas equipes do SAMU, unidade de resgate, uma UZ e um USB. As vítimas já estavam dentro da viatura, fazendo atendimento. Só tinha a vítima em óbito mesmo do carro que estava no local. Nós só sinalizamos o local e aguardamos agora a chegada da Polícia Técnica para liberar, para nós fazer a retirada da vítima. Aplausos